Hoje o vídeo é sobre o UFO na praia de Atafona. Numa tranquila noite de final de inverno, de uma quinta-feira, no dia 7 de agosto de 1977, aproximadamente às 20 horas, a vista era exuberante, o céu com algumas nuvens, uma temperatura agradável, tudo perfeito, na praia de Atafona, no norte do estado do Rio de Janeiro. Quando um grupo de moradores viram um UFO sobre o mar por cerca de 10 minutos, o que deixou a todos espantados com o que estavam vendo. A impressão que se tinha era de ser uma estrela, só que com um formato maior que o normal. Era mais brilhante, uma luz prateada com quatro cantos, e em sua volta acendia uma luz vermelha que emitia forte flash, que iluminava tudo em volta. Júlio Silva e sua esposa Dona Irene, proprietários de um submercado da região de Atafona, disse Eu tenho 72 anos e pela primeira vez eu vi um disco voador. É extraordinário, é feito uma bola e na parte superior tem uma luz vermelha que emite fortes reflexos. Sua esposa também relatou, a luz estava a uns 5 metros mais ou menos de altura da superfície do mar. Na primeira vez que apareceu ficou uns dois minutos e depois foi embora. Sua luz iluminava tudo, todas as nuvens em volta e ao longo do horizonte. Quando apareceu pela segunda vez, ele surgiu e ficou visível por 5 minutos. Era uma luz linda e depois apareceu outra vez. Outra testemunha, a senhora Rosemary Ferreira, saiu correndo de sua casa que ficava em frente ao mar e ficou contemplando o avistamento que se apresentava ali, bem à sua frente. Disse ela, era uma estrela bem maior que as outras e mais brilhante com quatro cantos e muito linda. Ana Augusta Rodrigues, folclorista e figura muito conceituada na cidade de Atafona na época do acontecimento, afirmou Minha fidelidade com relação aos discos voadores continua intacta. Acredito que a radioatividade da praia de Atafona tem alguma influência na atração desses objetos. Já tive a oportunidade de ver um disco voador há alguns anos atrás, aqui mesmo na praia de Atafona. Isto é uma questão de crença. Por que negar a possibilidade de outros planetas possuírem vida inteligente? Outros grupos de pessoas situadas na praia de Gruçaí, que fica próximo à Atafona, pulavam e gritavam, lava ele, lava ele, e depois começaram a aplaudir. Outras pessoas insistiam em afirmar que se tratava de uma bola de fogo, enquanto a maioria discutia olhando para o céu em que ponto exato o objeto tinha surgido. Com o clarão dos flechos que o UFO emanava, tinha uma visão perfeita das nuvens ao seu redor e deixando nítido o horizonte. Mas não demorou muito e o UFO desapareceu mais uma vez, acelerando com extrema velocidade em direção ao espaço. Isto deixou a todos perplexos, pois ele não tinha feito esta manobra nas outras vezes que apareceu e sumiu. Foi muito rápido e sem fazer nenhum tipo de ruído ou som. Alguns espectadores ainda ficaram algum tempo a mais para ver se ele voltava, o que não ocorreu. Essa história virou quase que um folclore na cidade, e que até hoje ainda é lembrada por alguns de seus moradores. E acabou mais um relato sobre UFOs, que só o canal Notícias Alienígenas traz para vocês. Este agora na Praia de Atafona, no Rio de Janeiro. Então, gostaram? Deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu! E eu agradeço mais uma vez e valeu!